Conto um conto apresenta de A.P. Lovecraft, Horror em Dullish, Narração, Marcelo Fávaro. Capítulo 4 Por uma década, os anais da família Watley desaparecem em meio à vida cotidiana de uma comunidade mórbida, habituada aos próprios costumes estranhos e endurecida em relação às orgias na noite de Walpurgs e no Dia das Bruxas. Duas vezes por ano, fogueiras eram acesas no alto do Sentinel Hill. E por volta dessas épocas, os humores da montanha retornavam com violência cada vez maior. E em todas as estações, havia uma movimentação estranha e asiaga na casa solitária. Com o passar do tempo, os visitantes começaram a relatar sons ouvidos no andar superior, mesmo quando toda a família estava no térreo. E a fazer questionamentos acerca da rapidez ou da lentidão com que as vacas e os novilhos eram oferecidos em sacrifício. Cogitou-se fazer uma queixa na sociedade protetora dos animais. Mas a ideia não foi adiante. Uma vez que os habitantes de Dullish, em geral, não têm interesse em chamar a atenção do mundo para si. Por volta de 1923, quando Wilbur era um garoto de 10 anos, com uma voz, uma estatura e uma barba que davam a mais perfeita impressão de maturidade, houve um segundo cerco de carpintaria na antiga casa. Tudo aconteceu no andar superior, que seguia trancado. E a partir dos fragmentos de lenha descartados, as pessoas concluíram que o jovem e o avô tinham derrubado todas as partições internas e arrancado até mesmo o piso do sótão, deixando um único vão livre, entre o térreo e as duas águas do telhado. Também havia derrubado a grande chaminé central e equipado o velho fogão enferrujado com uma frágil chaminé externa de latão. Na primavera, após esses acontecimentos, o velho Otley percebeu um aumento no número de bacuráus que vinham de Cold Spring Gleam cantar sobre a janela do quarto à noite. Parecia atribuir um significado profundo a essa circunstância, e disse aos desocupados de um armazém de secos e molhados de Osborne que a sua hora estava chegando. Agora eles assoviam em sintonia com minha respiração, disse. E eu acho que estão se preparando para pegar minha alma. Ele sabe que ela está saindo para fora e não tem a menor intenção de deixar escapar. Vocês vão saber se eles me pegaram ou não depois que eu me for. Se me pegarem, vão ficar cantando e rindo até o dia raiar. Se não, vão se aquietar um pouco. Eu acho que eles e as almas que andam caçando por aí devem ter bem uns entreveiros de vez em quando. Na noite de Lamas, de 1924, o Dr. Hoggton, de Islesbury, foi chamado às pressas por Wilbur Watley, que tinha vergastado o último cavalo remanescente através da escuridão, e telefonado do armazém de Osborne, no vilarejo. O médico encontrou o velho Watley em estado grave, com palpitações e uma respiração estretorante que anunciavam a proximidade do fim. A filha Albina de Sorme e o estranho neto Barbado permaneceram ao lado da cabeceira, enquanto inquietantes sugestões de um escorrer ou de um chapinhar, como as marolas de uma praia plana, vinham do abismo logo acima. O médico, no entanto, manifestou singular preocupação com o alarido dos pássaros noturnos. Uma legião lá fora, aparentemente sem fim, de balcuraus, que cantavam mensagens infinitas em repetições diabolicamente sincronizadas com os arquejos estretorantes do velho moribundo. Era uma cena espantosa e sobrenatural. Parecida, pensou o Dr. Hoggton, com toda a região que a contragosto havia adentrado para atender a ocorrência urgente. E por volta da uma hora, o velho Watley recobrou a consciência e interrompeu os estretores para torcer algumas palavras ao neto. Mais espaço, Billy, mais espaço em breve. Você está crescendo, mas aquilo cresce depressa. Logo vai estar pronto para servir você, meu filho. Abra o caminho para Yog-Sothor, com um longo cântico que está na página 751 da edição completa. E depois toque fogo da prisão com o fósforo. Nenhum fogo da terra pode queimar aquilo. Sem dúvida, o velho estava louco. E depois de um intervalo em que a revoada de Bacurauz ajustou os gritos ao novo ritmo, enquanto certos indícios dos estranhos barulhos nas colinas se ouviam ao longe, acrescentou mais uma ou duas frases. Dê de comer para ele, Willie. E atente para a quantidade. Mas não deixe que cresça rápido demais para o lugar. Porque se ele arrombar o escondirijo, ou sair para a rua antes de você abrir caminho para Yog-Sothor, não vai resolver nada, meu filho. Só a criatura do além pode fazer aquilo se multiplicar e dar certo. Só as criaturas do além. Os ancião que querem voltar. Mas logo a fala deu lugar a novos arquejos. E Lavínia gritou ao perceber que os Bacurauz acompanharam a mudança. A situação continuou assim por mais de uma hora. E quando veio o extertor final, O Dr. Hogton fechou as pálpebras enrugadas sobre os olhos cinzentos e vidrados, enquanto o tumulto dos pássaros aos poucos dissipou-se em silêncio. Lavínia chorou. Mas Wilbur apenas conteve uma risada, quando um leve rumor fez-se ouvir, mais uma vez nas colinas. Não pegaram ele, balbuciou com o seu vozeirão grave. E por essa época Wilbur era um especialista de tremenda erudição no campo a que se dedicava. E graças às correspondências que trocava com o conhecido por vários bibliotecários em lugares distantes, onde os livros raros e proscritos de outrora se encontravam guardados. Era cada vez mais odiado e temido nos arredores de Dunwich. E por conta de certos desaparecimentos de crianças atribuídos a si de uma maneira vaga. Porém, sempre foi capaz de silenciar as investigações, valendo-se do medo ou da reserva de ouro antigo que, como na época dos avós, continuava sendo enviada com regularidade e em quantidades cada vez maiores para aquisição de cabeças de gado. Wilbur tinha um aspecto incrivelmente maduro nesse ponto. E é a altura tendo alcançado o limite máximo da idade adulta. Dava a impressão de que diminuiria a partir de então. Em 1925, quando um correspondente erudito da Universidade do Miskatonic visitou-o e foi embora pálido e intrigado, media exatos 2 metros e 5 centímetros. Ao longo dos anos, Wilbur vinha tratando a mãe deformada e albina com um desprezo cada vez mais intenso. E por fim, a proibiu de acompanhá-lo até as colinas na noite de Walsburgs e no dia das bruxas. E no ano de 1926, a pobre criatura admitiu para Mami Bishop que sentia medo do filho. — Ele tem mais mistérios do que eu saberia explicar, Mami — disse. — E nesses últimos tempos têm acontecido coisas que nem eu sei. E eu juro por Deus, eu não sei o que ele é, o que ele quer e nem o que está tentando fazer. Naquele dia das bruxas, o barulho, os barulhos da colina soaram mais altos do que nunca. E o fogo ardeu no alto da Sentinel Hill, como de costume. Mas as pessoas de Dunwich prestaram mais atenção aos gritos rítmicos das enormes revoadas de Bacurá aos tardias, que pareciam ter se reunido nas proximidades da escura propriedade dos Watley. E depois da meia-noite, as notas estridentes transformaram-se em uma espécie de chacinada demoníaca que tomou conta de todo o campo e silenciou apenas com o raiar do dia. E então os pássaros desapareceram voando em direção ao sul, que os aguardava havia mais de um mês. O significado disso tudo ficou claro apenas mais tarde. Não houve nenhum relato de camponeses mortos, mas a pobre Lavinia Watley, a albina de Sorme, nunca mais foi vista. No verão de 1927, Wilbur consertou dois galpões no pátio e começou a enchê-los de livros e objetos pessoais. Logo em seguida, Eris Sawyer contou aos desocupados do armazém de secos e molhados de Osborne que os trabalhos de carpintaria haviam recomeçado na propriedade dos Watley. Wilbur estava fechando todas as portas e janelas do térreo e parecia estar removendo as partições como já havia feito em companhia do avô quatro anos antes. Estava morando em um dos galpões e Sawyer achou que parecia trêmulo e preocupado. As pessoas em geral desconfiavam de que soubesse de alguma coisa sobre o desaparecimento da mãe e poucos atreviam-se a chegar perto da propriedade. Wilbur havia crescido até a altura de dois metros e quinze centímetros e esse desenvolvimento não dava sinais de que pudesse parar. Capítulo 5 O inverno seguinte trouxe um acontecimento não menos estranho do que a primeira viagem de Wilbur para fora da região de Downwich. As correspondências com o Widener Library em Harvard, a Biblioteca Nacional em Paris, o Museu Britânico, a Universidade de Buenos Aires, a Biblioteca da Universidade do Miskatonic em Harkham não foram o bastante para conseguir o empréstimo de um livro que buscava desesperadamente, de modo que no fim, Wilbur resolveu ir pessoalmente. Desleixado, sujo, com a barba por fazer e o dialeto grosseiro, consultaram o exemplar na Universidade do Miskatonic, que era o mais próximo em termos geográficos, com quase dois metros e meio de altura. Depois de comprar uma valise barata no armazém de secos e molhados de Osborne, esse gárgula sombrio e com as seições de bode, apareceu certo dia em Harkham em busca do temível volume. Aquele volume. Guardado a sete chaves na Biblioteca da Universidade. O pavoroso Necronomicon. Do árabe louco. Abdul Al-Zahed. Na edição latina de Iolaus Wormius, impressa na Espanha durante o século XVII. Wilbur nunca tinha estado na cidade antes, mas não tinha nada em mente a não ser chegar ao campus da Universidade, onde a bem dizer passou sem dar atenção pelo enorme cão de guardas afiado com afiados dentes brancos que latiu com uma fúria e uma inimizade sobrenaturais. E puxou a correia em um verdadeiro frenesi. Wilbur tinha consigo um exemplar inestimável, mas imperfeito com a versão inglesa do Dr. Dee, deixada de herança pelo avô. E ao obter acesso ao exemplar latino, começou de imediato a cotejar os dois textos no intuito de encontrar uma certa passagem que deveria estar na página 751 do volume Defeituoso. As boas maneiras obrigaram-no a revelar esse tanto ao bibliotecário, ao mesmo erudito Henry Armitage, mestre em Ciências Humanas pela Universidade do Miskatonic, PhD pela Universidade de Princeton e doutor em Literatura pela Universidade de John Hopkins, que em outra ocasião tinha visitado a fazenda e que naquele instante o atormentava com perguntas. Admitiu que estava procurando uma espécie de fórmula ou de encantamento que contivesse o medonho nome de Yogg-Sotó e que havia ficado surpreso ao encontrar discrepâncias, repetições e ambiguidades que tornavam a tarefa um tanto difícil. Enquanto copiava a fórmula que finalmente havia escolhido, o doutor Armitage olhou involuntariamente por cima do ombro em direção às páginas abertas e dá à esquerda continha, em versão latina, ameaças monstruosas à paz e à sanidade do mundo. Não se deve pensar, dizia o texto, enquanto Armitage traduzia-o mentalmente, que o homem seja o mais antigo ou o último dos mestres da terra, nem que as formas vulgares da vida e da substância andem desacompanhadas. Os anciões soram, os anciões são e os anciões serão, não nos espaços que conhecemos, mas entre um e outro. Os anciões caminham serenos e primevos, adimensionais e invisíveis para nós, Yog-Sotot conhece a passagem. Yog-Sotot é a passagem. Yog-Sotot é a chave e o guardião da passagem. O passado, o presente e o futuro encontram-se em Yog-Sotot. Yog-Sotot sabe onde os anciões ressurgiram da antiguidade e onde eles hão de ressurgir outra vez. Sabe por onde eles caminharam nos campos da terra e por onde eles ainda caminham e por que ninguém consegue vê-los. Enquanto caminham e pelo cheiro, os homens às vezes sentem a presença dos anciões. Porém, a aparência deles permanece oculta aos homens, salvo pelos traços das proles que geraram com a humanidade. E dentre essas existem diversos tipos, tão variados entre si. Quanto mais genuíno é ídolo um humano e a forma sem aspecto nem substância que é eles, os anciões caminham invisíveis e torpes em lugares ermos onde as palavras foram ditas e os ritos uivados nas respectivas estações. O vento sussurra com vozes deles e a terra murmura com a consciência deles. Eles derrubam a floresta e destroem a cidade. Contudo, nenhuma floresta em nenhuma cidade pode ver a mão que golpeia. Kadat, na desolação gelada conheceu-os. Mas que homem conhece Kadat? Kadat, o deserto de gelo ao sul e as ilhas submersas no oceano abrigam pedras que trazem o símbolo deles gravado. Mas quem viu a cidade sobre o manto de gelo ou a torre inviolável? Há tanto tempo ornada por alcas e cratas. O grande Cthulhu é primo deles, porém consegue vê-los somente através de uma névoa difusa. Iá! Chub-Nigurirat! Há vez de conhecê-los como Torpitude, a mão deles está em vossa garganta, e no entanto não o vedes, e a morada deles é o vosso bem guardado limiar. E Ogstotot é a chave da passagem, através do qual as esferas se encontram. O homem reina hoje como eles reinaram outrora, mas logo eles hão de reinar tal como o homem reina hoje. E depois do verão vem o inverno, e depois do inverno verão, e os anciões esperam, pacientes e poderosos, pois é aqui que eles hão de reinar outra vez. O Dr. Armitegue, associando a leitura ao que tinha ouvido a respeito de Dunwich e das agourintas presenças no lugar, bem como a respeito de Wilbur Watley, e da obscura e horrenda aura do rapaz, que acompanhava, o acompanhava desde o nascimento suspeito, até a nuvem de um provável matricídio. Sentiu uma onda de pavor tangível, como o gele do sopor do túmulo, e o gigante curvo, com confeições de bode que tinha diante de si, parecia a prole de outro planeta ou de outra dimensão. Uma criatura apenas parcialmente humana, que remontava aos abismos negros de essência, e entidade que se estendem como espectros titânicos para além de todas as esferas, as esferas da força e da matéria, do espaço e do tempo. E no mesmo instante, Wilbur ergueu a cabeça e começou a falar com uma voz estranha e ribombante que sugeria órgãos fonadores diferentes dos que se observam nos homens comuns. — Senhor Amitengue, disse, acho que eu vou ter que levar esse livro para casa. — Temo as coisas aqui que eu preciso experimentar noas condições impossíveis de conseguir aqui dentro. — E seria um pecado deixar a burocracia me impedir. — Deixa eu levar o livro. — E eu juro que ninguém nunca vai ficar sabendo. Nem preciso dizer que vou tomar o maior cuidado. Não fui eu que deixei esse meu exemplar no estado que está. Wilbur se interrompeu ao ver a recusa no rosto do bibliotecário, e em seguida adotou uma expressão arguta no semblante de bode. Armitengue, prestes a sugerir que o consulente tirasse cópias dos trechos desejados, deteve-se ao pensar, de repente, nas possíveis consequências. Era responsabilidade demais entregar a uma criatura daquelas a chave de acesso às ceras de tamanha blasfêmia. Watley percebeu o que estava acontecendo e tentou responder de maneira casual. — Então tudo bem. — Se é isso que o senhor pensa, talvez em Harvard os bibliotecários não sejam tão cheios de nove horas quanto o senhor. E sem dizer mais nada, ergueu-se e saiu do prédio, sempre se abaixando ao atravessar o vão das portas. Armitengue ouviu os latidos selvagens do cão enorme de guarda e examinou o caminhar simiesco de Watley enquanto este atravessava o trecho do campo visível a partir da janela. Lembrou-se dos relatos fantásticos que havia escutado e recordou-se das velhas histórias dominicais no Advestir, bem como do folclore que havia escutado de rústicos e moradores de Denwish durante a visita ao vilarejo. Coisas invisíveis que não pertenciam à terra, ao menos não às três dimensões terrestres que conhecemos. Corriam fétidas e horrendas pelos vales da Nova Inglaterra e espreitavam de maneira obscena no alto das montanhas. Quanto a isso, o bibliotecário estava convencido de longa data, mas naquele instante, teve a impressão de sentir a presença imediata de uma parte terrível desse horror, esse horror insidioso e de vislumbrar um movimento demoníaco nos domínios do pesadelo ancestral e outror inerte. Trancou o Necronomicon com um calafrio de desgosto, mas na biblioteca ainda pairava um fedor blasfemo e ignoto. A vez de conhecê-los como Torpitude, disse. Claro, o fedor era o mesmo que o... ou havia o nauseado na fazenda dos Watley há menos de três anos. Armitage pensou mais uma vez em Wilborn, com o aspecto de bode e de maus agouros, e riu com o escárnio ao relembrar os boatos sobre a paternidade do rapaz. Casamentos com sanguíneos, balbuciou a meia-voz para si mesmo. Meu Deus! Que simplórios! Se alguém lhes mostrasse o grande deus Pan de Arthur McCann, todos achariam que se trata de um mero escândalo de Dunwich. Mas o que? Que influência maldita e amorfa dessa terra tridimensional ou do além era o pai de Wilborn? Nascido na Candelária, nove meses depois da noite de Walpurgs de 1912, quando os boatos sobre os estranhos barulhos subterrâneos chegaram até Harkon. O que caminhou sobre as montanhas naquela noite de Walpurgs? Que horror de Hordmas! Aferrou-se ao mundo na substância da carne e do sangue. E durante as semanas a seguir, o Dr. Armitage tentou colher a maior quantidade possível de informações a respeito de Wilbur Watley e das presenças amorfas nos arredores de Dunwich. Entrou em contato com o Dr. Hogton, de Islesbury, que havia cuidado do velho Watley durante a última doença. E ficou muito intrigado pelas palavras do avô, tal como foram citadas pelo médico. Uma nova visita à Dunwich Village trouxe poucas novidades. Mas um exame atento no Necronomicon, nas partes que Wilbur havia procurado com tanta avidez, deixou de fornecer pistas terríveis sobre a natureza, os métodos e os desejos desse estranho mal que constituía uma insidiosa ameaça ao planeta. Conversas com vários estudiosos de sabedoria arcaica em Boston e correspondências enviadas a diversas pessoas em outros lugares foram motivo de um espanto cada vez maior, que passou por vários níveis de alarme antes de chegar ao nível de genuíno tremor espiritual agudo. À medida que o verão passava, ele tinha a ligeira impressão de que seria necessário tomar alguma providência a respeito dos terrores à espreita no vale superior do Miskatonic e da criatura monstruosa conhecida pelo mundo humano como Wilbur Watley. Fim da parte 5. do Miskatonic da parte 5. do Miskatonic